Fat Family cantando Fat Family Já provou? Quem vai acreditar? Vem e dance E vai enquanto pesa Você pode cantar Você pode mexer Só não pede nunca Para de dançar Então mostra pra mim Um sorriso assim Eu levo você Aqui só para lhe rir Só se lhe perder Nossa peça nunca tem final Fale o que é Tudo o que quiser Seu feliz é bom E não faz mal Fat Family 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 Tristeza, soridão Vem comigo que eu te mostro que é diversão Tô querendo me dar mal Eu levo você Aqui só para lhe rir Só se divertir Mas a festa nunca tem final Fat Family Tudo o que quiser Tudo o que quiser Não faz mal Fat Family Sat Family Fat Family Todo o que quiser Acredita Charizard É tudo o que quiser É tudo o que quiser É tudo o que quiser Obrigado.